Eu não posso falar nada, que eu sou horrível também. Mãe, tu não tá debochando, a questão é que ela foi incomodar, é isso aí que... É uma barbaridade, Tchê. Meu Deus, cada vez que ela volta, eu vou estar dando amor. Vem dar, vem dar, Tchê. Tua sorte que tu não é minha vizinha, literal. Tua minha vizinha de país, ó, tua sorte. É, é um absurdo, Tchê. Parece três botes, meu Deus. Três botes, meu Deus. Tá bom, mas uma casinha, a parte deles é essa? Mano, parece três botes. Três, cem, aí, se curou. Merece banido. É, merece ser banido, meu velho. Os mesmos criadores de denunciar por precaução, ou vão ser banido por ser ruim. Só faz a skin, nossa, tá muito feio. Aí você compra uma máscara bonita e o corpo é horroroso. O que adianta? Ah, vai a merda, vai. É um absurdo. O bagulho eu não tenho, eu não tenho, uma que não tem skin legal ali pra vender dele. Se tivesse o macacão do Sleep ia ser foda, tá ligado? Porque daí o bagulho ia fechar todas. Mas o bagulho não, ele não tem? Uma variedade, Tchê. Vai, Fence, filha da puta. Ó, me machuquei aqui já, ó. Tô trabalhando enquanto tu tá brincando aí. Ah, eu já tô botando no gancho enquanto você tá brincando aí. Tá sim, tá sim. Aí, ó. Aí, Tchê. Filha da puta. Vai, Zé, vai, Zé. Tá no gancho lá, ó, faladora. É uma barbaridade, Tchê. Eita, já fizeram outro gerador. Não, ué, você tá brincando aí? Teu cu. Cai na armadilha do pai, cai. Filha da puta, filha da puta. Eu tô atrás da seiba aqui, você tá vendo ela aí, ó. Ah, mas o cara tá fazendo gerador muito rápido, véi. A gente já tomou três, hein. É porque a gente caiu, a gente subiu de... De... De minera. Ah, fizeram muito rápido, mano. É, ué. Boa. Boa, caralho. Boa. Eu desisti da seiba, ó. Eu desisti da seiba, eu só conto aqui. Ó, tem alguém agachando aqui, ó. Tá aqui, ó. Vai, vai. Vai, dá-lhe lindo. Também. Dá-lhe lindo que ela acha que ela tá escondida. Vai, aquele palo. Oi. Quando faltar um, gergitimar. Né? Peguei a aba aqui, ó. Caiu a aba. Eu não acredito que eu não acertei essa mina, véi. Ah, eu não acredito, mano. Coloca a trap. Não, eu tô colocando pra caralho, véi. Ah, eu tô colocando pra caralho, véi. Ah, eu tô colocando pra caralho, véi. Ah, eu tô colocando pra caralho. 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 Não, o bicho pegou a manha dos snipezinhos. Mais um pro gancho. Boa, aqui também foi. O que é isso? Mais um pro gancho. Mais outro. Acho que aquela Ida lá eu consigo pegar ela de novo hein. Peguei. Tem que botar essa Sable, eu quero. Eu quero essa Sable. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não tem nada, você quiser se der algo no meu nome não é mesmo. Pensou, pensou. Jamais. Eu pensei em outra coisa. O que tu pensou? Eu quero essa Sable. O que tu pensou? O que tu pensou? O que tu pensou? Eu quero essa Sable. Não foi, ela tá aqui, ela tá aqui Duas aqui comigo, feridas Depois daqueles genes lá, eles não fizeram mais nada se tu for ver Uma derrubei Cai, cai na trap, cai na trap, boa Mais um Oh, morreu Oh, trap boa essa aqui Pegou? Uhum Tem mais um aqui Olha aí, a cara pegou de novo Pegou de novo aí Tô com estive Tá Tá, tem gente se rilando aí perto de vocês Tá, tô aí Não, vai ganhar nenhum outro, deixa o chuve comigo aqui, ele tá fora Não, tinha Meu Deus, grossa Grossa É que tá todo mundo do mesmo lado, filho da puta Não, vai pro outro lado A zero amor, né velho Oh, trap boa Oh, trap boa Vou botar umas trap em pallet Opa, vi a stable ali Vou dar stable Quero a stable Vem cá, tem dois aqui comigo aqui, eu acho Ah, agora o tu quer, agora tu me quer agora É, claro É, nossa, também quem fugiu foi um só e foi pela escotilha E como é que funciona? Essa ceba é boa, hein, nos luta, hein Não é nada Peguei, mais um Boa Aqui, tamo junto, bora Bora, bora, será que aquele lá Quantos nós temos ainda? Três? Tamo bem, meu Três Tamo bem Tamo bem, tamo bem Opa, ali o gerador Olha o gerador Machucada Ah, o gerador ali atrás de mim, então, fazendo Tô aqui com a menina aqui Vou ter mais um na jaula aí Ó, tô com a menina Eu vou chutar o gerador ali, tô indo pra aí Ihhh Escotilha? Com quatro gerador, acho que não, né Claro que tem, tá escotilha já, já tá escotilha Com quatro? Porra É, já tem dois sobreviventes, filho Mas é que eu achei que precisava fazer mais gerador, né Soltar mag Tô procurando escotilha, invisível Cadê essa puta, mano? Só falta ela, véi Ah, fugiu Como sempre uma Como sempre uma Sempre uma, né Mas a gente tá jogando bem, véi Tá dando bom Ah, mas não quer dizer, mano Se eu matei mais A quantidade de seguidor Bom, o seu Olá, gente Até ligou Ai, sim Meu Deus Meu Deus Amém